Olha aí, Opalão, Sedã, Diplomata Temos aqui um Suzuki Jimny branco Temos aqui um Passat V5, Porsche 5 Chevrolet Omega, Sedã Temos ali um Chinês, um Cherokee Q de 2ª geração Ali na frente um Land Rover Defender 110 Temos aqui um Nissan Pathfinder, quadradão Pox, né? Olha aí o Passat Radões Volkswagen E temos aqui um Jeep Liberty E um Jimmy Amarelo Suzuki Olha só que lindo Jimmy Amarelo novamente passando Suzuki Fusquinha Branco E demos ali um Fusquinha Olha só que lindão Temos aqui uma Fiat Marea Weekend Sou muito fã das Mareias Olha ali a Kombizinha que legal Branca, vermelha Furgão Teto alto Aí Chevrolet Bonanza Toda preta Olha só a BMW Série 3 Que maravilhosa Que maravilhosa ficou É um Sedã Lá dos anos 2000 Na cor prata Gostei bastante Rodas em preto Ficou ótimo Carrão Carrão E encontramos aqui um Audi A5 Coupé, duas portas Esse aqui bem brasileiro, né? Olha só que bonitão Alemão Na cor branca E rodas em preto Lindo carro Motor 3.2 Frase safada ali Então segue aí O Coupé alemão Audi A5 Novamente ali o Audi A5 Olha só este trio BMW i8 Mercedes-Benz C63 AMG Perua E ali Escondido no canto Um Chevrolet Camaro SS Carros incríveis Peace Obrigado.